Ligue o piloto automático Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes Sejam bem-vindos à Nova Transbrasil Virtual Olha só, hoje eu tive até que mudar o discurso, exatamente, pessoal Pra quem não conhece, a Nova Transbrasil Virtual Ou a Transbrasil Virtual, né, foi baseada aí na saudosa E antiga empresa aérea que existiu por bastantes décadas, né Exatamente no nosso país, mas que por problemas administrativos Veio encerrar suas atividades, né, infelizmente Mas, enfim, né, então a Nova Transbrasil nada mais é Que a sucessão dessa incrível empresa, tá Ou seja, com novos aviões, novas rotas e novas possibilidades, tá, pessoal Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria falar pra vocês Pedir desculpas pelas duas semanas sem vídeo Quer dizer, eu fiquei mais ou menos uma semana e dois dias sem internet Tava com muito trabalho, enfim Mas vamos voltar ao que interessa, tá Então, esse é o site da Nova Transbrasil Virtual Transbrasilvirtual.com.br Você entra aí, tá, acessa e se inscreve, tá Nesse botãozinho aqui Você vai fazer uma prova bem simples, bem bacana, tá Tem alguns textos que não pode ser maior que 13 É, como é que é, tem que ter 18 anos Tem que ter mil, mil e quinhentas milhões de horas Esquece isso Nada disso tá valendo Isso foi o cara que fez o site Que escreveu, tá, não tem nada a ver E a gente já tá trocando tudo Porque vai ter um novo site, vai ter um novo sistema Que eu, na verdade, aqui o Simulanderson estou fazendo, tá Junto com a galera, claro, né Os administradores da empresa Nova Transbrasil É, enfim Nós somos uma VA extremamente nova Com conceitos novos Com premiações a seus pilotos, tá Cara, ontem 24 voos simultâneos Eu nunca vi isso Nunca vi isso Foi incrível Nunca vi tanto aviãozinho voando pra lá ir pra cá Mas, enfim Você vai aqui, se inscreve Faz a prova A prova ainda não tá valendo, tá Ou seja, pode errar tudo que você vai passar E, obviamente Você só será bonificado Mostrando trabalho Mostrando empenho E vontade de aprender, tá Vamos ter uma universidadezinha Na Transbrasil Com todos os vídeos Tudo em português Inglês e espanhol Pra quem quer saber das coisas Na verdade é essa Pra gente abranger todo o planeta, tá Vamos ser a maior VA do planeta Isso é fato, tá bom, pessoal Já é piloto? Faça login Então eu já fiz meu login aqui É só clicar no home aqui Na casinha A internetzinha tá até bonitinha Simpática e tal Mas não vai ser nada assim, tá Estamos há uma semana e meia Praticamente aí no ar Já temos 56 pilotos 244 voos concluídos E 442 horas voadas Olha só, é um número bastante Motivador para esse início de VA Eu sou o cadastro 0012 Podia ter sido o 2 Mas enfim, não deu pra cadastrar Problema, trabalho Essas coisas todas Já fiz 16 voos aqui pra companhia Olha só meus FPM Olha só Olha lá Meu touchdown Menos 2 Isso aqui foi pouso no ar Tá, pessoal Foi mal, hein Não é por nada não Quero ver bater Quero ver bater Eu mando uma bala juquinha Tá, esses foram os meus pousos aqui Na VA Eu tenho uma mediazinha aqui E a gente trabalha com uma parada Bem bacaninha Que é um dinheiro virtual Né, onde a pessoa vai por voo Ela recebe, tá vendo Só que a gente vai mudar Isso aqui virtual, né Porque justamente é Foi o cara que fez Né, então vai ser totalmente mudado A gente tá trabalhando Justamente nisso Pra mudar isso tudo, tá Alguns prêmios Você vai ter prêmios Vai ter sorteio de aeronaves Temos uma cópia já do X-Plane 10 Pelo que eu fiquei sabendo Já pra sortear pra galera Então, vai lá Se inscreve, tá, pessoal Se inscreve que vocês vão adorar Isso eu posso garantir Tá, pessoal Então, aqui é o profile, né Justamente onde eu tô Vamos aqui Primeira coisa Depois que você está na sua área de trabalho Na sua área do piloto Você vem aqui em downloads, tá Cadê o downloads aqui, ó Vem aqui, ó Clica aqui Downloads, exatamente Essa aqui já é a nova intranet Que eu tô fazendo Tá, você precisa de um software Pra poder, o quê? Que o simulador envia os dados Pra nossa VA Tá, então você Vai ter que utilizar Os Smart Cars Os Smart Cars É justamente o software Que vai avaliar Tudo que você faz Dentro do voo Se você tá lá No cockpit E solta um pum Ele vai Caralho, é foda Sacanagem Ele vai falar Posição de flaps Speed break Tudo que você tá fazendo Dentro do avião Ele vai falar Pra gente Vai fazer o upload Lá Do teus dados E vai ter Tudo Aqui Na nossa Intranet A gente vai poder analisar O que você fez Durante o voo Né E obviamente Te aconselhar Como melhorar isso Tá A verdade é essa Isso é muito bacana Não é igual Outra VA Que você posta Uma foto Por exemplo Num grupo Entendeu E vem lá Os reis da parada Que nunca tocaram Na porra do avião De verdade Fala Né Por que tá tudo errado Por que é isso Por que é isso Aquilo Entendeu Aqui não Aqui é todo mundo Muito companheiro Tá pessoal Então Essa é a parte Mais importante Tá Então você vê aqui Baixo smart cars Pro smart cars funcionar Você tem que ter O FSU IPC Ou XPU IPC O que que é isso É um plugin Que você instala No teu flight simulator Para o IP3D Ou X-Plane Tá FSU IPC Lembrando que é Para Flight simulator Óbvio né E E derivados Obviamente XPU IPC Para X-Plane Você clica aqui Já vai lá Para os downloads Né E faz Tá A galera que usa No Linux E usa no Mac Usa o X-Cars X-A-Cars Tá O X-A-Cars Ou seja Está lá na pasta Resource Plugins Simulador Coloca lá os endereços Que eu vou já Fornecer Brevemente E Usa AVA No teu Diretamente no teu X-Plane Sem precisar instalar nada Mas o smart cars É um programa Que merece ser instalado Porque ele é muito bacana Eu vou mostrar porquê Pinturas para X-Plane Já tem algumas aqui Eu estou fazendo As novas pinturas Do Transbrasil Da nova Transbrasil Né Então tem aqui Você Só fazer Download aqui Dá um toquezinho aqui E clica e baixa Tá Sem coisa Tem enxergue também Olha lá O enxergão lá Bonito 737-300 Classic né E o Defoe Tá pessoal Então tem tudo aí Tá tudo aí A gente vai ter agora Já está abrindo Para PMDG Para Wilco Para Aerosoft Para todo Para ali Galera do Flight Simulator Tá Ainda não está Porque não deu tempo Pessoal É tudo muito novo Está tendo muito trabalho Eu ainda fico uma semana Sem internet Ninguém merece Né Nossa VA Ela se diferencia Pela maneira Que você Pode voar Primeiro mostrar O voo charter Vamos criar um voo charter Que eu inclusive Vou fazer ele daqui a pouco Vem aqui Vou dar um cadastral novo Tá Isso aqui são os voos Que já foram criados hoje Então vou pegar aqui Vamos dizer que eu vou pegar Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar o meu MD80 Tá Cadê o meu MD80 Tá aqui O Tango Charlie Alpha Beleza Eu vou falar Que eu estou em Curitiba Não sei se eu estou em Curitiba Vamos botar aqui São Paulo Estou em São Paulo E vamos até Sei lá O Galeão Exatamente Verifico aqui Tá Então está aqui Mais ou menos Isso aqui Olha só Dados opcionais Eu posso falar Aqui meu Flight Level Né E justamente Aqui a rota Que eu vou utilizar Pode já ter Algumas aqui Mas Confirma aqui Isso é tudo opcional Se eu não quiser fazer isso Eu preciso fazer isso Eu estou aqui Confirmar E já crio automaticamente Esse voo Está aqui Comandante Sênior Lucas TBA0012 Que é a minha matrícula E eu posso vir aqui E reservar esse voo Tá Uma vez que eu reservo Esse voo Eu venho aqui Justamente na minha área De piloto E gero o meu plano de voo Uma vez Obviamente Gerando o plano de voo Daquele que está reservado Tá Olha lá Gerar plano de voo Então O plano de voo Ele vai ser gerado Pelo simbrief.com Então é muito importante Que você Se inscreva Nesse site Tá É gratuito Não paga nada Tá E você inclusive Se estiver pagando O Airac Você pode colocar O teu código aqui Que ele atualiza Tá Ele vai utilizar Todo o Airac Aqui Então é só criar Um login aqui E deixar logado Pronto Nunca mais vai precisar Mexer nisso Aqui Você gera o plano de voo Olha lá Ele abre um pop-up E ele vai gerar Eu vou cancelar aqui Tá pessoal Porque eu não vou fazer Esse voo não Ele vai gerar Justamente o plano de voo E vai disponibilizar No meu Smart Cars Smart Cars É esse programinha aqui Tá pessoal Olha só Espera um pouquinho Coitado Demora Ele vai aqui Fazer a comunicação Com o AVA Como é que ele faz Essa comunicação Justamente Você tem um login 100 Então você digita ele aqui E ele vai abrir Normalmente Então aqui O programinha Ele já tem aqui TransBrasil Virtual Smart Cars Show de bola Temos aqui os voos No caso Olha só Esse voo que eu acabei De fazer aqui Reservar Ele já está aqui Olha só Olha só que bacana Então quer dizer Você pode inclusive Reservar vários voos Mas o importante É que você faça E se você Não fizer Em 6 horas Ele some Isso é muito importante Ele caduca Ele expira Como queira Justamente aqui Tem o Flight O A-Cars Ele só liga Durante o voo O mapa aqui Olha só a galera Que está usando Smart Cars No Brasil É bem incrível Bastante gente Temos um chat Aqui global Olha aí que maneiro E via airline Ou seja Isso aqui é só Para quem está Da própria TransBrasil É bem bacana Galera Tem uma Marparada premium Que não precisa Eu acho besteira Tá E eu inclusive Tem aqui Até o mobile app Que é bem bacana E tem aqui A parte de settings Que é super importante Que você configure Corretamente Tá Pilot center Tá Exatamente aqui Que é a Tab Before Ou seja A aba Padrão Que ele vai carregar Você pode deixar Em flight Se quiser Tá até flights Legal Show de bola O TC Que é o horário Que a gente voa 24 horas É o sistema De hora South America Que é a nossa localização Quilos Nós E pés Tá pessoal Exatamente isso Você ainda tem aqui Se quiser Um rádio Olha aí Que você pode voar Escutando música Tá Então eu vou tirar a música Só para não dar problema Com a copyright Tá pessoal Então é assim que funciona E aqui Onde vocês vão poder Configurar os Os sons E adicionar brevemente Os nossos pacotes Smart cars Dois ou três pacotes Vamos fazer super show de bola Estamos criando ainda Tá Uma vez que você faz isso Né Pelo 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 Voo livre Vamos dizer assim Pelo voo charter Tá Você leva Uma aeronave Uma determinada aeronave Para uma Uma parte Né Do planeta Né E você também vai para lá Né Lembrando que você tem que De repente Quer fazer o voo Em outra localidade Pelo Voo regular Eu vou mostrar para vocês Lembre-se que vocês tem dinheiro E vocês Gastam O seu dinheiro Tá Isso é muito importante Tá pessoal É Que fique isso bem Ciente Porque é uma forma de Brincar Dentro da Dentro da Da companhia Né Você gasta o seu dinheiro Tá Então justamente Essa é a parada Do voo regular Ó Seu último pouso foi em Congonhas Você deve decolar De Congonhas Ou fazer um jump seat Jump set Como queiram falar Ou vai decolar De Congonhas Ah Anderson Eu quero decolar Da Alemanha Vou dar um confirmar Porque alguém já foi para lá Tá Então por isso Tem uma aeronave lá Olha só Papatango Tango Quilo Alfa Ela está lá Então quer dizer Se eu quiser gastar 1327 VS Da minha Da minha Fortuninha Eu venho aqui E gasto Tá pessoal Mas a gente pode vir aqui E procurar Onde está Congonhas São Paulo Vamos lá É só a gente procurar aqui Pelo íconezinho verde Tá Olha aí Sua localização Está aqui Dentro de Congonhas A gente tem aí O Papatango Tango Índia Alfa Tango Fox Alfa Tango Golf Lima Tango Charlie Alfa Está tudo lá Em Congonhas Então você pode clicar aqui E selecionar a aeronave Que você vai voar daí Tá Por exemplo Vou reservar aqui Olha O nosso próximo voo Que na verdade é a aeronave Que eu vou voar É essa aqui É o TBA 7086 Que vai até Joinville Tá pessoal Então eu vou aqui Clicar em reservar E já está No voo agendado Porque eu tenho dois voos Não se esqueçam Eu acho inclusive Se eu dar um reload aqui Ele só aparece justamente O que eu ia fazer Com o MD-80 Né Mas eu creio Que eu posso vir aqui Deixa eu ver aqui Que eu nunca tinha Até nunca fiz Isso Vamos ver aqui Gerar plano de voo Como é que é o esquema Ele deve aparecer Ah Justamente Então ele Ele não fica Tá Então é bom É bom até saber disso Por que? Eu não sabia Você dá dois cliques aqui Em cancelar reserva Você cancela A tua reserva E aí se no voo regular Ó Você dá F5 Aqui novamente Vamos dar um atualizar Nessa própria página E agora ele vai falar Que eu posso reservar Né Reservo lá Reservado o bom voo Tá Vamos gerar o plano de voo Pra ele Pra gente fazer Esse plano de voo Deste F5 Aqui também Gerar plano de voo Né Olha aí Ele vai abrir aqui Novamente O Simbrief Caso você não tenha a conta E não queira criar a conta No Simbrief Você pode usar Da Transbrasil Tá Essa conta aqui É gratuita Não é com a Iraque Última Também A preguiça complica Né pessoal Porque ela Nem na porra do Simbrief Eu atualizei meu código Tá Uma vez que eu fiz ele Olha só pessoal A gente ainda pode Salvar ele aqui em PDF E Pra vários tipos De aeronaves Os planos de voo Já tudo prontinho Tá vendo Tá Mas eu não gosto De salvar não Tá Eu não gosto De salvar não Tá aqui a pista Estimada que a gente vai decolar A pista estimada Que a gente vai pousar E justamente a alternativa Tá Que é lá em Floripa Né Então quer dizer Horário da partida Que você não precisa seguir Tá E horário da chegada Tá Duração de 52 minutos 126 milhas náuticas De voo Tá No A320 Papatango Tango Índia Alfa Vamos ver aqui Como é que tá O nosso avião Olha ele aí Justamente pessoal Esse é a nova Transbrasil Ela manteve muito Da sua hegemonia É Principal Né Ou seja Quando foi criado E obviamente Ela sofreu um redesign Justamente pra adaptar Essa nova identidade Que foi criada Pela gente Tá Da nova Transbrasil Moderna Atual E obviamente A melhor Da América Com certeza Tá pessoal Enfim Essa nova Transbrasil Ela Ela tem Vários tipos Ela tem O seu diferencial Obviamente Pela turbina Do avião Pelo motor Do avião Como queiram chamar Temos aí Os winglets Olha só Eu tentei na hora De criar Essa textura Fazer ela Bem bonita Pra que todo mundo Pudesse aí Fazer lindas Screenshots Dela Tá pessoal Inclusive Vou mostrar pra vocês Aqui Deixa eu ver Se minha pasta Tá aqui É fácil acesso Outputs Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu pego aqui Olha Tem outras screenshots Aqui Tá vendo pessoal Com a turbina amarela Tá Olha aí O TID Tá vendo Olha aí Que bacana né pessoal Com a turbina azul marinho E a gente fez aqui Uma parada bem bacana Aqui tá pessoal Que foi O coração É É o amor por voar Tá Transbrasil é o amor por voar Tanto quem é passageiro Como quem é tripulante Tá É muito gostoso voar É a emoção que a gente Compartilha Eu, você Entendeu E todo mundo que tá envolvido Nesse processo Então justamente Esse é o nosso lema Tá É passar um bom momento Um momento agradável Um momento Um sadio Aprender Entendeu E ganhar prêmios Por que não né E juntar o útil O agradável Tá pessoal Essa é a nossa proposta Da Transbrasil Eu vou encerrando esse vídeo Mas esse vídeo vai continuar Tá Porque a gente vai fazer Esse voo E isso Justamente Eu queria muito marcar Que pedir já tua inscrição Em www Transbrasilvirtual .com.br Tá pessoal Você vai lá Se inscreve Tá Participa com a gente Aí pessoal De boa Deixa eu abrir aqui até Numa nova aba Aqui Porque senão Não carrega pra mim Entra aí Pô cara Vai fazer Uma galera Uma amizade Bem bacana Tá É O sistema Ele vai ficar Muito top A gente vai ter aí Competitividade Entre pilotos Tá Mas obviamente Tudo voltado Pro sadio Nada Pra aquela coisa De rivalidade Ridícula De briga Por poder Tá De coisas que tem aí Infelizmente Em outras viagens Tá A gente preza muito Pela amizade Pelo companheirismo E pela família Que a gente Vai particularmente Agregando aí A galera Vira o irmão Cara Porra Eu fiz muita amizade Já aí Eu conheço muita gente Inclusive gente Que já até Me ajudou aí Que eu nem imaginaria Que podia Nessa época Eu fiquei sem internet A resolver meus problemas Só pra você ver Como é que funciona Tá bom pessoal Bem pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu peço a tua inscrição No meu canal Na Nova Transbrasil Virtual Tá Fica ligado Que Depois de amanhã Vai ter o voo Pra você ver Como é que funciona Os smart cars Como é que funciona O envio desses dados Para a Transbrasil Virtual Tá Como é que a gente Analisa esses dados Tá pessoal E eu acredito Que vocês vão curtir Muito Tá Vão curtir bastante Tá voando com a gente Tá bom pessoal Um grande abraço Pra todo mundo Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau